Vamos lá galera, sejam muito bem-vindos ao nosso bloco de número 2 aqui no Max Júris, Max OAB, Intensivo Resolução de Questões, vamos dar continuidade aqui então, direito penal é a melhor matéria de todas, pode acreditar, embora você possa pensar diferente, estou tentando aqui te provar que a matéria é legal e muito fácil, e lembra, só não passa que ainda existe, foca, concentra, acredita que vai dar certo, e não é no próximo exame, é agora, foca, vamos lá, concentra, pensa positivo, que esse é o caminho do sucesso, pode acreditar, vamos lá, exame 29 então, continuando, sexta questão aqui do nosso material, lembrando para aqueles que não tem a nossa apostila aqui de resolução de questões, está aí na descrição do vídeo o nosso material que estamos utilizando aqui agora, beleza? Vamos lá então, em 5 de outubro de 2018, Lúcio, com o intuito de obter dinheiro para adquirir uma moto em comemoração ao seu aniversário de 18 anos, que aconteceria no dia 9 de outubro de 2018, sequestra Danilo, atenção, olha lá, lembra? Do bloco anterior, a questão da Bárbara, sequestro, sequestro, crime permanente, você vê como a OAB repete as questões? Então vamos lá, com a ajuda de um amigo não identificado, no mesmo dia, a dupla entra em contato com a família da vítima, exigindo o pagamento de 50 mil reais para sua liberação, então aqui o crime é o quê? Distorção mediante sequestro ao artigo 159 do Código Penal, por quê? Porque privou a liberdade da vítima para utilizá-la como moeda de troca, ou seja, usar ela, né, como uma forma de barganhar o pagamento aí do resgate com a família, beleza? Vamos lá, então, continuando aqui as situações, ó, duas semanas após a restrição da liberdade da vítima, então atenção, no dia que ele colocou a vítima no cativeiro, ele ainda era adolescente, certo? Porque ele completava 18 anos no dia 9 de outubro, ele colocou a vítima no dia 5 de outubro, então naquele momento ele estava praticando um ato infracional, mas o sequestro é crime permanente, porque a consumação está se prolongando no tempo por vontade exclusiva do réu, certo? Então a gente tem que lembrar, súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, lembra? Súmula 711? A súmula 711, ela falou o quê, doutores? Que nos crimes permanentes e continuados eu vou aplicar a lei penal que estiver vigente no dia que terminar, que cessar a permanência ou a continuidade, ainda que essa lei seja pior para o réu. Então duas semanas depois, ele já tem 18 anos, então vamos lá, então vem de novo, duas semanas após a restrição da liberdade da vítima, período durante o qual os autores permaneceram em constante contato com a família da vítima, exigindo o pagamento do resgate, a polícia encontrou o local do cativeiro e conseguiu libertar o Danilo, encaminhando de imediato Lúcio à delegacia. Em sede policial, o Lúcio entra em contato com o advogado da família. Considerando os fatos, o advogado do Lúcio, em entrevista pessoal e reservada, a gente vai estudar em ética, direito, nosso como advogado, deverá esclarecer que a sua conduta, letra A, não permite que seja oferecida denúncia pelo Ministério Público, pois o Código Penal adota a teoria da ação para definição do tempo do crime, sendo o Lúcio inimputável para fins penais. Gente, muitos de vocês devem achar que essa é a correta, porque teoria da ação, teoria da atividade, artigo 4º do Código Penal, tempo do crime é o momento da ação ou omissão. Só que aqui nós temos a exceção da súmula 711. Então, se o sequestro, e no caso aqui a extorsão mediante sequestro é o crime impermanente, eu vou aplicar a lei vigente no dia que a vítima foi colocada em liberdade, ou seja, que cessou a restrição da liberdade, que cessou a permanência, então, que cessou o sequestro. Então, a letra A está errada. Beleza? Beleza? Show? É uma exceção. Cuidado com a súmula. B de bola. Não permite que seja oferecida a denúncia pelo órgão ministerial, ou seja, pelo Ministério Público, pois o Código Penal adota a teoria do resultado para definir o tempo do crime. Parou. Tempo do crime, artigo 4º do Código Penal, teoria da atividade. Só que, ó, teoria do resultado acabou. Parou. Tá errado. C. Configura fato típico, ilícito e culpável. Daqui a pouco a gente vai aprofundar isso na teoria do crime. A prova da OAB FGV utiliza a teoria, senhores, tripartida. Ok? Para a prova da OAB FGV, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Beleza? Combinado? Teoria finalista, conceito tripartida. Beleza? Vamos aprofundar isso daqui a pouco. Então, aqui começou. A conduta dele constitui fato típico, ilícito, ou seja, antijurídico, ilicitute e antijuridicidade. São expressões sinônimas e culpável, podendo o Lúcio ser responsabilizado na condição de imputável, ou seja, de maior de 18 anos, pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificado, porque passou de 24 horas, na forma consumada. Certo? A letra C. Agora vamos ver a letra D. Configura fato típico, ilícito e culpável, podendo o Lúcio ser responsabilizado como imputável, pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificado, na forma tentada. Vocês observaram? A diferença da C de casa para D de dado é se o sequestro consumou ou não. E você vê como é importante fazer as provas anteriores? Você está vendo como é importante fazer questão? Por quê? Se você prestou atenção no bloco de número 1, na primeira questão, que a ré ali era bárbara, é a mesma história. Essa extorsão mediante sequestro está consumada ou está tentada, professor? Consumada. Mas, Tiago, eles não pegaram o resgate. Não interessa o crime de sequestro ou de extorsão mediante sequestro, porque o sequestro é 148. E extorsão mediante sequestro é, né, senhores, o 159 do Código Penal, eles se consumam com a restrição da liberdade da vítima. Então, no momento que a vítima teve a liberdade restringida, o crime já está consumado. Então, qual é a certa, professor? Letra C de casa. O sequestro aqui em que, pese os réus não terem conseguido receber o pagamento do resgate, ele já estava consumado. Ok, doutores? Combinado? Cuidado aqui com a questão. Súmula 711. Certo? Vou aplicar a lei do dia que eles forem, que a vítima foi colocada em liberdade. Ele já tinha 18 anos, por isso que ele é imputável. Vamos lá. Exame 31, questão 7. Exame 31. Olha como a prova repete, turma. Olha que interessante. Por isso que eu falo, não pode errar uma questão dessa. Confia em mim, vem comigo que você tem certeza que você vai arrebentar a penal aqui. É o nosso objetivo aqui nesse curso Max OAB Resolução de Questões. Então, vamos lá comigo. Exame 31. André, nascido no dia 21 de novembro de 2001. Adquiriu de Francisco no dia 18 de novembro de 2019. Grande quantidade de droga, com o fim de vendê-la aos convidados do seu aniversário, que seria celebrado no dia 24 de novembro de 2019. Faz sentido? De novo pra vocês, ó turma. Lei penal no tempo, tempo do crime. Então, no dia que ele adquiriu a droga, certo? Pra entregar, ainda que gratuitamente, isso é tráfico. Lá do artigo 33 da lei de drogas, lei 11.343 de 2006. Ficou claro pra vocês? Ó, ele adquiriu a droga no dia 18 de novembro, certo? Ele, quando adquiriu a droga, ele ainda era adolescente. Ele tava praticando um ato infracional equiparado a tráfico. Tudo bem? Só que, gente, alguns verbos do tráfico de drogas, como ter em depósito, guardar, é crime permanente. Então, eu vou aplicar a súmula 711. De novo, ó. Crime permanente, continuado. Eu vou aplicar a lei penal vigente no momento que cessa, que termina a permanência ou a continuidade, ainda que seja pior pro réu. Então, se ele tiver ainda com a droga, certo? Quando ele já tem 18 anos, ele vai responder não pelo Estatuto da Criança e Adolescente, Lei nº 8.069, de 90. Ele vai responder como imputável código penal. Beleza? Então, vamos comigo, ó. Vamos lá? Ele vai, então, celebrar o aniversário no dia 24 de novembro. Ou seja, três dias depois que ele já atingiu a maioridade. Tá? Imediatamente após a compra, ele guarda a droga no armário do seu quarto, ó. Guardar. Guardar é verbo dentro dos 18 verbos do artigo 33 da Lei de Drogas. É um verbo de crime permanente. Enquanto a droga estiver guardada lá no armário, a consumação do crime está se prolongando por vontade exclusiva do réu. Fechou, turma? Então, vamos lá. No dia 23 de novembro de 2019, atenção, 23 de novembro, ele atingiu 18 anos no dia 21. Então, ele já é imputável. Ele já tem 18 anos completo. Então, a partir do dia 21, na zero hora do dia que ele completou 18 anos, ele não estava mais praticando o ato infracional, ele estava praticando o crime. Ok? Beleza? Então, no dia 23 de novembro de 2019, a partir de uma denúncia anônima e munido de mandado de busca e apreensão, deferido judicialmente, policiais compareceram à residência do André, onde encontraram e apreenderam a droga que era por ele armazenada. Exceção, porque guardar, artigo 33, o verbo guardar, no artigo 33 da lei de drogas é um crime permanente. Summa 711. Exceção. 711 do Supremo Tribunal Federal. Beleza? B de bola. Ele vai ser inimputável, devendo responder apenas por ato infracional. De novo, errado, gente. Vamos lá. Letra C. Ele vai ser imputável, podendo responder por tráfico de drogas. Muito bem. Mesmo adotando o Código Penal, a teoria da atividade para definir o momento do crime. Momento do crime, tempo do crime. Artigo 4º do Código Penal. Tempo do crime. Crime considera-se praticado no momento da ação ou da omissão. Ou seja, a teoria da atividade. A letra C está correta. C de casa. Então, ele é imputável, mesmo o Código Penal adotando a teoria do quê, turma? Da atividade. Tudo bem? E a letra D fala que ele é imputável, podendo responder pelo delito de associação ao tráfico, que tem natureza permanente, tendo em vista que o Código Penal adota a teoria do resultado para definir o momento do crime. Gente, não é. Artigo 4º. Teoria da atividade. Quando que o crime considera-se praticado? Tempo do crime. Momento da ação ou omissão ainda que outro seja o momento do seu resultado. da sua consumação. Então, a C de casa é a correta. Beleza? Questão 8, gente. Então, agora eu estou trocando de matéria. Acaba as questões de aplicação da lei penal e agora a gente vai entrar na teoria do crime, que é um tema que, na minha humilde opinião, é o tema mais importante da primeira fase da OAB. Teoria do crime. Então, você tem que entender que crime para a prova da OAB FGV, conforme eu já adiantei para vós, excelências, nós temos a adoção da teoria finalista, mas um conceito tripartide. Ou seja, crime para a prova da OAB FGV é todo fato típico, antijurídico e culpável. Tudo bem? Então, você tem que entender que a ordem deve ser respeitada. Então, primeiro, você sempre vai olhar se o fato é típico. Depois, você vai olhar se for típico, se ele é ilícito ou antijurídico. E, sendo típico e ilícito, você vai olhar se ele é o quê, turma? Culpável. Siga a ordem. Por quê? Se você desrespeitar a ordem que o Ministério Público tem que observar, que o juiz tem que observar, que você, futuro advogado, tem que observar, doutor, você vai perder as questões. O aluno fala, ah, eu não entendo. Por que, gente? Porque tem que seguir a ordem. Por que a gente fala que é fato típico, antijurídico e culpável? Não é porque rima. É porque, quando a gente começou a criar essa questão de sistema penal, isso, quando eu falo a gente, nós estamos falando dos penalistas, estamos falando dos estudiosos do direito penal, onde essa questão de tentar criar uma racionalidade do direito penal, predominantemente, o berço aqui dessas teorias é a Alemanha, onde a gente começa ali na teoria causal, mais ou menos, do ano de 1900. Doutores, eles foram buscando uma estrutura para ter uma segurança jurídica. Então, primeiro eu olho, o fato é típico? É. Daí eu vou olhar se ele é antijurídico. Então, é antijurídico também? Então, agora eu olho se ele é culpável. Se você desrespeitar a ordem, você vai errar a questão. Não adianta você vir. Professor, eu tenho que anular a questão. Quem é meu aluno sabe, que eu sempre falo, tem que anular você. Você tem que ser anulado. Por quê? Porque você está querendo brigar com uma teoria que não é sua. O dia que você for o autor da teoria, você pode discutir. Mas, enquanto não for, você tem que entender o que é a questão para você parar de falar esse monte de mimimi que a gente está acostumado. Ah, meu Deus, é difícil. Não, você está estudando errado. Então, aconselho a prestar atenção. E, de novo, turma, se você tem dificuldade e não entende a matéria, vai para o nosso curso regular, onde a gente aborda de uma forma, o quê, doutores? Mais, né, profunda, mais devagar para você entender essas teorias. Beleza? E depois você volta aqui para as aulas de resolução de questões. Sob pena de você, né, ficar, deve estar se achando aí a matéria difícil e perdido. Não é essa a intenção. Pelo contrário, aqui é para te dar segurança, te ensinar a raciocinar direito penal. Certo? Então, vamos começar. Essa questão aqui do exame 14 da UAB é uma questão do primeiro elemento do crime, do conceito analítico de crime, ou seja, do fato típico, tudo bem? Então, o fato típico, como regra, vai marcando aí no seu material, ele é formado por quatro elementos. Então, o fato típico é o primeiro elemento do conceito analítico de crime e ele é formado por conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, ok? Beleza? E essa questão aqui é uma questão do fato típico, mais precisamente do primeiro elemento do fato típico, conduta. Gente, o conceito de conduta é onde nós percebemos que o nosso código penal adotou a teoria finalista. Então, você tem que saber isso aqui de cor. Porque se você não souber o conceito de conduta de cor, você não entende o direito penal. Então, conduta para o direito penal brasileiro é toda ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. Olha aqui, ó, teoria finalista. Dirigida a uma finalidade. Certo? Beleza? Então, lá em 1930, Hans Welzer, quando ele pensa na teoria finalista, ele fala, toda ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dolosa ou culposa, está dirigida a uma finalidade. E na reforma da parte geral de 84, nós adotamos aqui no Brasil a teoria finalista. Beleza? Então, esse é o conceito de conduta que você tem que saber de cor. A ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. E essa questão aqui, que eu já estou lendo e está aí na tela para vocês, doutores, é uma questão que pega a primeira parte do conceito de conduta. Então, você não precisa se alongar muito no estudo para chegar na resposta aqui, ó. Porque conduta é toda ação ou omissão humana. Então, aqui eu preciso te lembrar uma coisa, ó. Para praticar um crime no Brasil, primeiro, tem que ser uma pessoa humana. Se o meu cachorro escapa e come o braço do Marcos, ele não praticou crime, porque ele não é pessoa humana. Certo? E para eu, Thiago Pérez, praticar uma situação de conduta penalmente irrelevante, eu, como pessoa humana, tenho que ter uma ação ou uma omissão. Gente, a ação é um fazer. A ação, turma, é um ato positivo do réu. Você há de conviver comigo que é muito fácil. Então, vamos lá. Você quer ver o réu praticar um crime praticado mediante uma ação? É fácil. É você imaginar que eu estou aqui, ó, dando um tiro no Marcos. Para quem não sabe, né, o Marcos aqui é o nosso cameraman, que está aqui, junto no estúdio aqui, realizando esse excelente trabalho de gravação. Então, se você arrancasse aqui a arma e desse um tiro nele, eu estaria praticando aqui, ó, uma ação humana. Certo? Porque, ó, eu atirei, ó, você viu eu me movimentar. Está vendo? E quando o crime é praticado por uma ação, como é que eu chamo ele? Crime comissivo. Os crimes comissivos, ó, tem o C, comissivo. Ele é aquele crime praticado por uma ação. Só que nós temos também a possibilidade de punir o réu por uma conduta omissiva. Omissão, o que é omissão? Omissão é o não fazer. É você imaginar que eu fico aqui de bracinho cruzado. Mas, professor, como é que alguém pode praticar um crime se ficou parado? Muito bem. Eu sempre, quem já foi meu aluno, já escutou isso aqui. Então, o nosso, infelizmente, né, na data que eu estou aqui gravando com vocês, né, o professor Damasio de Jesus faleceu, né, infelizmente, né, um grande mestre, o saudoso professor Damasio. Eu me lembro, sempre comento isso com os meus alunos, né, que é uma situação de saudosismo também da minha parte, né, que isso mudou a minha vida. Quando eu leio ali no livro, na doutrina clássica do professor, do saudoso professor Damasio, onde ele fala, do nada, nada surge. Se do nada, nada surge, como é que eu posso punir uma pessoa que não fez nada? Pois é, regra, eu não puno a omissão. Pra que eu possa punir a omissão, é porque a lei penal, a lei penal, impõe ao réu, naquela situação concreta, o dever de agir. Então, aqui agora, eu vou parafrasear o meu amigo André da Fico, professor aqui do Mac Juris, de Direito Civil e Constitucional. Gente, o André vai falar pra vocês na aula de Constitucional, artigo 5º, inciso 2 da Constituição, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Moral da história. Por que que eu tô citando o André? Porque, pra você responder por um crime omissivo, você tem que ter o dever imposto pela lei de naquela situação agir. Por quê? Se você não tem o dever, você não pode responder quando você não faz nada, porque do nada, nada surge. Agora, quando a lei fala, Marcos, naquela situação você é obrigado a, por exemplo, prestar socorro, se o Marcos decide ficar parado, ele tá cometendo um crime, um crime na modalidade o quê? Não fazer. Não fazer aquele dever imposto pela lei. Nome disso, crime omissivo. Só que os crimes omissivos, meus queridos, eles são subdivididos em omissivos próprios e omissivos impróprios. Os crimes omissivos próprios também são chamados de crimes omissivos puros. Crimes omissivos puros é o verdadeiro crime omissivo. É aquele que a lei simplesmente impõe ao réu o dever de agir. Crime omissivo próprio não admite tentativa. Por quê? Porque ou o réu age quando ele tem o dever ou ele não age e o crime já tá consumado. Fechou? Professor, como é que na hora da prova eu vou saber se aquele crime é omissivo próprio ou se aquele crime é comissivo? Gente, o pulo do gato tá aqui. O que nunca ninguém te ensinou. Pra você saber se o crime é comissivo ou omissivo próprio, ó, próprio, o próprio. Presta atenção pra entender o pulo do gato. Doutores, vocês têm que entender uma coisa muito simples. Você tem que ler o tipo penal. Porque o tipo penal, ou seja, o crime, ele te dá um comando. Você quer ver? Matar alguém. Pra matar alguém eu tenho que agir ou ficar parado? Agir. Então se pra matar alguém eu tenho que agir, quer dizer que o homicídio é um crime praticado por ação. Então é um crime comissivo. Ó, furto. Subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem. Pra subtrair eu tenho que agir. Então pra furtar eu tenho que ter uma ação. Crime comissivo. Agora, 135 do código penal. Deixar de prestar socorro podendo. Opa! Deixar de prestar socorro quer dizer que eu tô com o bracinho cruzado aqui. E naquela situação eu tinha o dever e era possível eu prestar o socorro. Moral da história. Tá vendo? Ler o comando legal, deixar de prestar socorro. Pra deixar de prestar socorro o Marcos tá agindo ou tá parado? Tá parado. Tá vendo? Crime omissivo próprio. Crime omissivo puro. Por isso que não tem tentativa. Ou ele presta o socorro ou ele não presta. Mas o problema, gente, é que vocês agora precisam decorar um artigo. Que é o artigo 13 parágrafo 2º do código penal. Que faz nascer o crime omissivo impróprio. Gente, o crime omissivo impróprio é aquela situação que a lei impôs ao réu o dever de agir e de evitar o resultado. Ó, tem que evitar o resultado. Desde que seja possível de ser evitado. Só que esse dever poder que a gente fala, dever de agir e de evitar o resultado desde que seja possível de ser evitado. Não é imposto pra qualquer pessoa. É só imposto pra aquelas pessoas que estão no artigo 13 parágrafo 2º do código penal. Então, para a aula, se você não sabe decor, abre o VADMEC e vai decorar. O 13 parágrafo 2º tem três alíneas. A linha A. Quem tem o dever de cuidado, proteção e vigilância. Ou seja, o pai, a mãe. A linha B. Quem de outra forma assume a responsabilidade de evitar o resultado. Por exemplo, embora haja uma divergência doutrinária, salva-vidas, bombeiros. Médico. Certo? E a linha C. Quem por seu comportamento anterior criou a situação de risco. Então, se você observar, o crime omissivo impróprio só pode ser aplicado pras pessoas que estão enquadradas no 13 parágrafo 2º. Gente, e o que você tem que entender? O réu não responde por omissão de socorro. Ele responde pelo resultado naturalístico do caso concreto. Tiago, eu não entendi. Ué, se eu salva-vidas, que estou ali no clube para salvar ali a vida de quem eventualmente for se afogar. Tiver uma criança se afogando na piscina. Eu, podendo salvar, não salvo. Eu não vou responder por omissão de socorro se a criança morrer, por exemplo. Ué, o resultado não é morte. Quando morre é homicídio. Então, o salva-vidas responde por homicídio na forma o quê? Homicídio impróprio. Ficou claro? Então, vamos agora enfrentar as questões, porque isso fica aí demais, você vai perceber agora. Vamos lá. A Isadora, ela é mãe da adolescente Larissa de 12 anos. Presta atenção. Ela é mãe. Mãe, artigo 13, parágrafo 2º, alínea A do Código Penal. O que o Código Civil e o ECA colocam para os pais? O famoso poder familiar. Conjunto de direitos e obrigações que os pais têm para com os filhos. Então, ela, como a mãe, ela tem o dever de cuidar, proteger e vigiar os seus filhos enquanto menores. E a Larissa tem 12 anos. Certo? Ela é adolescente. Tudo bem? Por quê? Critério etário do ECA, do artigo 2º da Lei 8.069. Menor de 12, criança. Maior ou igual a 12. Menor de 18, adolescente. Fechou? Então, vamos lá. Isadora, mãe da adolescente Larissa, 12 anos de idade, saiu um pouco mais cedo do trabalho. E ao chegar à sua casa da janela da sala, ela vê o seu companheiro Frederico, certo? Mantendo relações sexuais com a sua filha no sofá. Parou. Gente, ainda que a relação seja consentida. Lembra? Sula 593 do STJ. O menor de 14 anos não tem direito de consentir de ato sexual. Ficou claro pra vocês? O menor de 14 anos, se você se relacionar com o menor de 14, é estupro de vulnerável do 217A do Código Penal. E o crime de estupro de vulnerável é um crime comissivo, porque pra estuprar eu tenho que ter uma ação. Mas, aquele que tem o dever de agir, de evitar o estupro do vulnerável, podendo não evita, responde por estupro de vulnerável na forma o quê? Omissiva e imprópria. É por isso que os crimes omissivos e impróprios também são chamados de crimes comissivos por omissão. Fica esperto, tá? Ó, não é omissivo por comissão, que nem você tá vendo na letra D. É comissivo por omissão. Sinônimo de omissão e imprópria. Beleza? Certo? E o crime omissivo e impróprio admite? Tentativa? Admite, admite, admite. Por quê? Se o resultado não acontece por circunstâncias alheias, a vontade do réu. Tentativa, beleza? O omissivo próprio não admite, o omissivo e impróprio admite. Certo? Vamos comigo aqui, ó. Chocada com a cena, não teve qualquer reação. Tá vendo? Ó, a Isadora podia ter evitado o estupro. Não tendo sido vista por ambos, a Isadora decidiu a partir de então chegar na sua residência, naquele mesmo horário. E verificou que o fato se repetia por semana. Gente do céu! Ela podia ter evitado o estupro da Larissa. Certo? Isadora tinha efetiva ciência dos abusos perpetrados por Frederico. Porém, muito apaixonada por ele, nada fez. Triste, né? Pior que isso aqui. Infelizmente, acontece muito na vida real. Assim, a Isadora, sabendo dos abusos cometidos pelo seu companheiro contra sua filha, Frederico, praticando ali, né, senhores? Estupro de vulnerável. Certo? Deixa de agir pra impedi-los. Lembra? Dever, poder. Ela tem que ter o dever e tem que ser possível evitar. Por isso que a gente fala, dever, poder. Binômio. Dever de agir, de evitar o resultado desse que seja possível de ser evitado. O enunciado tá deixando claro. Era possível evitar? Era. Por que que ela não evitou? Porque ela tava apaixonada. Então ela tem que responder pelo estupro de vulnerável? Tem. Na forma o quê? Omissiva, imprópria. Ou comissivo por omissão. Certo? Uma ficção criada pelo 13 parágrafo 2º do Código Penal. Então, nesse caso, é correto afirmar que o crime cometido pela Isadora é? Letra A. Omissiva e impróprio. É a correta. Certo? Beleza? Omissiva e impróprio. O artigo 13 parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Então a letra A de amor já é a correta. Então não é omissivo próprio, não é comissivo e nem omissivo por comissão. Tá invertido, né? Se tivesse a letra D escrito comissivo por omissão, teria que anular a questão porque a A e a D de dado estariam corretas. Exame 15. Outra questão do fato típico, mas agora uma questão relacionada à tipicidade. Então, o fato típico, ó. Conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Então vamos lá. Tipicidade, a gente divide ela em formal e material. Gente, o que que é tipicidade formal? É aquilo que nós trazemos do sistema clássico. Certo, senhores? O que que é a tipicidade formal? Tipicidade formal é o perfeito enquadramento da conduta do réu no tipo penal. Tiago, não entendi. Então, ó. Tiago, com a intenção de matar o Marcos, dá um tiro na cabeça dele e ele morre. Você consegue encaixar a minha conduta em algum tipo penal? Do código penal? Ou de uma lei penal especial? Lei penal especial, as leis extravagantes. Drogas, armas, etc. Claro que você consegue. 121 do código penal. Então significa que ali existe tipicidade formal. Tipicidade formal é você achar um artigo que corresponda de forma perfeita à conduta do réu. É o que a gente fala, né, turma, de subsunção ou, se você preferir, né, de adequação típica. É o encaixe perfeito da conduta do réu no tipo penal. Em outras palavras, é como você imaginar, ó, você tem um copo e uma garrafa. Você tem que virar a garrafa, ela tem que encher o copo até em cima, não sobrar nada na garrafa, não vazar nenhuma gota. Se você conseguir encaixar perfeitamente, a gente fala que tem tipicidade formal. Mas aqui a gente tem que entender que nós estamos numa fase, dentro do direito penal brasileiro, da teoria funcionalista moderada, do talvez o maior penalista vivo, na minha humilde opinião, Klaus Roxin. Gente, o Roxin, ele entende que o direito penal não deve se preocupar com situações insignificantes. Ou seja, a gente só pode falar que existe o crime quando, de fato, aquela conduta trouxer ao bem jurídico tutelado, ou seja, ao bem jurídico que a norma penal tutela, uma lesão ou uma efetiva ameaça de lesão a esse bem jurídico protegido pela lei penal, certo? Então, aqui nasce o famoso, né, a famosa tipicidade material. Então, pra ter tipicidade, hoje, eu tenho tipicidade, imagina um quadrinho sinótico, formal, material. Então, depois de eu perceber que a conduta do réu encaixa-se perfeitamente no tipo penal, eu preciso observar se, de fato, produz uma lesão, né, ou uma ameaça de lesão efetiva a esse bem jurídico que se protege. Então, aqui, turma, nasce o princípio da bagatela ou da insignificância. Então, atenção, o princípio da bagatela ou da insignificância, como você preferir, ele acaba absolvendo o réu. Por quê? Porque exclui a culpabilidade? Não. Porque exclui a ilicitude? Não. Porque exclui o fato típico. Mas qual elemento do fato típico? Tipicidade material. Então, muitas provas vai ter lá. O princípio da bagatela absolve o réu porque torna o fato formalmente atípico. Errado. Ele torna o fato materialmente atípico. Professor, cadê o artigo? Não tem. Cadê a súmula? Não tem. Mas por que isso cai na prova? Porque o Supremo Tribunal Federal, desde 2009, reconhecimento pacífico, né, senhores? Sobre essa questão da aplicação do princípio da bagatela dentro do direito penal brasileiro. E a OAB, obviamente, pesa. A gente vai fazer muita questão de bagatela entre essa aula e a nossa próxima aula de direito penal. Tá bom? Então, aqui a primeira questão do princípio da bagatela, exame 15. Pedro Paulo, primário de bons antecedentes, ele foi denunciado pelo crime de descaminho, 334 CAPT do Código Penal, pelo transporte de mercadorias procedentes do Paraguai e desacompanhados de documentação comprobatória de sua importação regular, no valor de 3.500, conforme atesto alto de infração e o termo de apreensão e guarda fiscal, bem como o laudo de exame merciológico elaborado pelo Instituto Nacional de Criminalística. Em defesa do Pedro Paulo, segundo entendimento dos tribunais superiores, atenção, tribunais superiores tem o S no nome, ó, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, é possível alegar a aplicação do princípio da proporcionalidade, culpabilidade, adequação social ou insignificância ou bagatela? Gente, letra D de dado, insignificância ou bagatela. Professor, por quê? Gente, numa outra aula, talvez ainda nesse bloco a gente vai ver até onde a gente vai chegar, a gente volte a falar da bagatela em outras questões. Mas aqui, muitos alunos devem estar pensando, mas Tiago, 3.500 reais é insignificante? Gente, você está pensando em você. Você, cidadão, é diferente. Porque o descaminho, ainda que esteja elencado dentro do Código Penal contra um crime contra a administração, na verdade ele é um crime tributário. Por que ele é um crime tributário? Porque o descaminho é você trazer para o Brasil uma mercadoria que é o quê? Permitida de circular no Brasil. Só que você não está recolhendo o tributo. É diferente do contrabando. O contrabando não é um problema somente do tributo. O problema do contrabando é que você está inserindo no território nacional uma mercadoria que aqui não poderia circular. Então, por exemplo, a maioria de vocês, assim como eu, gosta talvez de videogame. Gente, se você entra com o Playstation, vamos lá, que vai sair aí, talvez, o Playstation 5 esse ano, se eu não estiver enganado. Se você entra do Paraguai com o Playstation 5 para não pagar a tributação, então você não faz a declaração? Ué, é possível ter o Playstation 5 vendido aqui no shopping? Claro, então é uma situação de descaminho. Agora, se você traz uma mercadoria que é proibida entrar aqui, como, por exemplo, um cigarro paraguaio porque não tem o selinho da Anvisa de controle de qualidade, doutores, significa que você não está cometendo só um ilícito tributário. O problema é contra a administração. Porque quando a gente tem uma regulação do que pode ou não pode ter aqui dentro, é para proteger o quê? A sociedade em geral. Perfeito? Qualquer tipo de cigarro faz mal. Mas acontece que esses cigarros que não tem o controle de qualidade da Anvisa, significa que faz duas, três, quatro, sei lá quantas vezes, pior para a sua saúde do que um cigarro que você compra aí na padaria. Não no camelô. Certo? Então, brincadeiras à parte, gente, o descaminho é crime tributário. Então, quando a gente tem uma situação de crime tributário, você não pode pensar naquela regra de 10% a 20% do salário mínimo. Gente, hoje, desde 2018, o STF e o STJ têm uma jurisprudência pacífica, embora não simulada. Certo? Então, presta atenção. Tributos federais, que é o único que pode cair na prova da OAB. Sabe por quê? Vou te explicar. A prova é nacional. Então, para falar de tributo municipal ou estadual, eu teria que conhecer a lei local, a lei do município, a lei estadual. Então, como a prova hoje é unificada, só pode cair uma situação de tributo federal nessa pergunta. Por isso aqui uma situação, né, senhores, de estar trazendo a mercadoria. Uma situação, então, que seria o famoso imposto de importação. Então, obviamente, um tributo de competência de quem, doutores? Da União. Então, o que o Supremo e o STJ entenderam? Eles entenderam, por força, turma, por força, por força da lei 10.522 de 2002, e, posteriormente, pela portaria 75 de 2012, do Ministério da Fazenda. Então, toma essa nota, portaria 75 de 2012, que nos tributos federais não há o crime de sonegação fiscal, não há, então, o crime tributário, certo? Quando o valor do tributo sonegado for inferior a 20 mil reais. Existia uma divergência, o STJ falava 10, o Supremo falava 20. O STJ, em recurso repetitivo, em 2018, falou, o Supremo está certo, é 20 mil reais. Então, hoje a jurisprudência está pacífica entre o Supremo e o STJ, certo? Então, olha lá, se o valor é 3.500 reais, veja, o que você alega em favor do Pedro Paulo? O princípio da bagatela, certo? Então, o fato é atípico, a ausência de tipicidade material. Gente, isso é só para crime tributário, lembrando, tributo federal, beleza? Que é o que pode cair na sua prova. Vamos lá, exame 22. Acreditando estar grávida, Pâmela, 18 anos, desesperada porque ainda morava com os pais, e eles sequer a deixavam namorar, utilizando um instrumento próprio, procura eliminar o feto sozinha no banheiro da casa, vindo a sofrer, em razão de tal comportamento, lesão corporal de natureza grave. Gente, presta atenção, então. Ela estava querendo praticar o quê, doutores? Aborto, certo? No caso dela, 124, autoaborto. Ela, para matar o produto da concepção, de forma intencional, ela introduziu esse instrumento aí na sua vagina, e ela sofreu lesão corporal de natureza grave. Por que está falando isso? Lá o 127 do Código Penal, fala que o aborto se qualifica quando a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, ou ela vem a óbito, tudo bem, senhores? Na prática aí da manobra abortiva, beleza? Então, aqui ela está praticando o crime, né, senhores? De autoaborto. Mas vamos continuar aqui a leitura. Encaminhada ao hospital para atendimento médico, fica constatado que, na verdade, ela não se achava e nunca esteve grávida. opa, gente, tem como você praticar o aborto se você não está grávida? Responda para mim, pensa. Como é que você pode praticar aborto, tentar abortar se você não tem feto no ventre? Então, ali, o crime é impossível. Ali ela errou sobre a realidade. A gente vai ver que daqui a pouco, se você já quiser, erro de tipo, erro sobre a realidade. Faz sentido, excelências? Então, aqui, é uma situação em relação ao aborto de crime impossível por quê? Objeto absolutamente impróprio. Não dá para abortar se você não está grávida. Artigo 17, crime impossível. Certo? Mas, Tiago, e a lesão corporal? Gente, autolesão não é crime. Existe um princípio no direito penal que se chama alteridade. Eu só posso responder por um crime quando eu faço mal a um terceiro. Então, a autolesão só é crime quando você quer prejudicar interesse de terceiro. Como, por exemplo, eu corto um dedo para receber o seguro. Ué, é uma situação, né, de estelionato. É uma situação de fraude contra a seguradora. É estelionato. 171 do Código Penal. Por quê? Eu estou me autolesando, lesionando, para quê? Para enganar um terceiro. Porque se eu quiser aqui ficar me cortando, certo? Por livre e espontânea vontade, eu tendo capacidade... Qual é o meu crime? Nenhum. Obviamente nenhum. Autolesão. Então, presta atenção. Vamos lá. Vamos lá, então. O hospital é obrigado a noticiar o fato à autoridade policial. Delegado de polícia. A gente vai aprender em processo penal. Tendo em vista que a jovem de 18 anos chegou ao local em situação suspeita e lesionada. Diante disso, foi instaurado o procedimento administrativo e investigatório próprio. E com o recebimento dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra a Pâmela pelo crime de aborto provocado pela gestante, qualificado pelo resultado lesão grave. Nos termos do 124, que eu adiantei, combinado com o 127, como também adiantei para vossas excelências. Ambos do Código Penal. Então, diante da situação narrada, assinale a opção que apresenta a alegação do advogado da Pâmela. Gente, o que você, como advogado da Pâmela, tem que falar na defesa dela, se você for contratado? Gente, houve uma conduta? Sim. Ação humana. Consciente e voluntária do Lodos dirigida a uma finalidade. Houve um resultado? Sim. Houve nexo causal? Sim. Mas tem tipicidade formal? Não tem. Não dá para você encaixar a conduta dela no 124, porque ela não estava grávida. Não dá para você encaixar a conduta dela no 127, porque o 127 depende da ocorrência do aborto, não tem aborto. E não dá para você encaixar nem no 129, na lesão, porque a autolesão, nessa situação, não é crime pelo princípio da alteridade. Então, como você não consegue encaixar a conduta dela em nenhum tipo penal, o fato é atípico, a ausência de tipicidade formal. O fato aqui dela é formalmente atípico. Entendeu a importância da teoria do crime? Então, letra A já é a correta, ó. A atipicidade de sua conduta. E se você quiser ter aí, né, o acréscimo da informação aqui, ó, para você diferenciar a atipicidade formal, porque você não consegue encaixar. Diferente da questão anterior, certo? Você consegue encaixar a conduta dele no descaminho, lá do Pedro Paulo? Sim. Então, existia tipicidade formal, sim, mas por que o fato era atípico? O princípio da bagatela. Porque o Supremo entendeu que, em termos de tributo federal, 20 mil reais não é nada para a União, em termos de recolhimento tributário, tanto que a portaria 75 de 2012 da fazenda, fala que ali, quando o tributo federal é acima de mil, mas é inferior a 20, há inscrição em dívida ativa, mas não há a execução do tributo federal. Então, se a própria fazenda credora não quer te executar, não há o que se falar, então, né, em crime tributário. Fechou? A B fala, afastar a qualificadora. Claro que não, não tem crime. Qualificadora é o 127. Desclassificação para o crime de lesão grave? Não, gente. Auto-lesão nessa situação não é crime, porque ela não queria prejudicar terceiro. princípio da alteridade. E a letra D, reconhecimento da tentativa do crime de aborto. Gente, tentativa de aborto é se ela estivesse grávida e ela não conseguisse abortar. Ela fosse para o hospital, mas o feto continuasse bonitinho, desenvolvendo um ventre materno. Não é o caso, tá? Vamos lá, questão 11, exame 28. Frederico, de maneira intencional. Gente, maneira intencional, ó. Então, aqui a conduta dele. É uma ação humana, consciente e voluntária, dolosa. E que tipo de dolo? O único dolo aonde o réu tem a intenção. Dolo direto. Artigo 18, inciso 1 do Código Penal. Dolo direto é quando o réu quer produzir o resultado. Certo? O dolo eventual, que é o 18, inciso 1, parte final. Vou deixar aqui essa informação para vocês. É claro que é dolo. Mas, para quem não sabe, no dolo eventual, o réu não quer o resultado. Que é previsível para todo mundo que está me assistindo e ele também está prevendo. E por que que mesmo assim ele decidir agir? Porque ele é indiferente. Ou seja, estou nem aí, estou nem aí. Ou seja, ou seja, senhores, ele assume o risco de produzir o resultado. Mas aqui, o problema nem deixa dúvida. O crime do Frederico é doloso. Que tipo de dolo? Direto. Porque, ó, de maneira intencional, ele coloca fogo no jardim da residência do seu chefe de trabalho. Então, o crime dele é de incêndio. Fogo no jardim. Crime de incêndio. Certo? Professor, isso existe? Existe. O Código Penal tem os crimes de perigo. Certo? Então, o crime de incêndio existe. Tudo bem? Causando perigo ao patrimônio deste e dos demais vizinhos da região. Já que o fogo se alastrou rapidamente, aproximando-se da rede elétrica e de pessoas que passavam pelo local. Legal. Então, ele está cometendo um crime de incêndio. Só que, continua, ó, ocorre que o Frederico não se certificou, mas as cautelas necessárias, né, que não haveria ninguém no jardim, de modo que a conduta por ele adotada causou a morte de uma criança queimada que brincava no local. Opa, opa, opa. Senhores, olha só que situação. Aqui, nós temos o artigo 74, né, senhores, do Código Penal. Sim, porque ele produziu um resultado diverso daquilo que ele pretendia. E ele vai responder por esse resultado diverso a título de culpa, sim, se tiver previsão legal. Certo? Então, você tem que ir lá no crime de incêndio. Existe o incêndio qualificado pelo resultado morte? Ou com a pena aumentada em resultado morte? Existe. Então, é um crime pré-terdoloso. O que é um crime pré-terdoloso? É quando o réu tem dolo no antecedente e o resultado mais grave, previsível, para qualquer pessoa, acaba acontecendo a título de culpa. Certo? É tipo a lesão seguida de morte. Eu quero lesionar o Marcos, não quero matar, eu dou um soco nele. Mas ele bate a cabeça no chão e vem ao óbito. Ué, ele morreu em decorrência da lesão corporal. Certo? Eu dei a causa à morte, mas a título de culpa. Existe a punição do crime pré-terdoloso, da lesão seguida de morte? Sim. 129, parágrafo terceiro, tá vendo? É a mesma coisa aqui. Faz uma analogia que você entende a resposta. Então, volta aqui, gente. Volta aqui comigo. Desesperado, o Frederico procura você, advogado, e admite os fatos, indagando sobre as consequências penais dos seus atos. Considerando as informações, o advogado do Frederico deve esclarecer que o crime dele configura homicídio doloso qualificado pelo emprego do fogo. Não, gente. Homicídio doloso, ele teria que ter o dolo de matar a criança. Ele não queria matar a criança. A intenção dele era botar fogo no jardim. Então, o crime dele não pode ser homicídio doloso. Porque se eu quero matar o Marcos mediante fogo, aí sim, ó. Aí é um homicídio doloso qualificado porque qual foi o meio que eu utilizei? A utilização de fogo. Qualifica porque tá lá no 121, parágrafo segundo, inciso 3 do Código Penal. Então, a ata é errada. Incêndio doloso simples. Gente, por que que não é incêndio doloso simples? Por um simples motivo. Por quê? Porque dentro do crime de incêndio existe essa causa de aumento de pena. Prevista com o resultado morte. O morte de alguém de forma culposa. A, crime pré-terdoloso, dolo no incêndio, morte é título de culpa. Ok? Então, não é doloso simples. C, homicídio culposo. Também não é porque ele colocou fogo. O homicídio culposo aqui seria, ele joga, vamos imaginar, um coquetel moletov que o pessoal fala, coloca fogo numa garrafa para causar incêndio lá no jardim do Marcos. Só que ele jogou, em nenhum momento essa garrafa caiu ali e colocou fogo no jardim. Não. O Marcos, naquele momento que escutou alguém ali na frente da casa dele, abriu a porta e imagina a garrafa acerta ele e pega fogo unicamente no corpo dele. Aí seria uma situação, né, senhores, de homicídio culposo. Até mesmo porque o artigo 74 do Código Penal não deixa dúvida. Desde que só tivesse a produção da morte. Aqui não. Além de botar fogo, né, senhores, além de botar fogo no jardim do chefe, né, do chefe de trabalho, ele acabou por culpa matando a criança. Então, sobrou a única correta. Ele vai responder pelo crime de incêndio doloso com aumento de pena em razão do resultado morte. D de dado. Professor, aqui é um concurso de crimes? Não, gente. Concurso de crimes é quando o réu acaba praticando dois ou mais crimes. Então, seria você pegar, por exemplo, o 121 e combinar com o artigo 250. Não é o caso. Aqui é um único crime de incêndio, só que com a causa de aumento de pena. É como você imaginar a situação do furto. Quando eu rompo um obstáculo para furtar, eu respondo pelo crime de dano e pelo furto ou apenas por um único furto qualificado? O único furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, porque está previsto tipicidade formal. Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 do Código Penal. Beleza? Então, aqui não é concurso de crimes, hein? Atenção. Concurso de crimes é quando você for observar que o réu praticou o quê? Dois ou mais crimes. Aqui ele só tem um crime de incêndio doloso, que era a intenção dele. Só que ele acabou produzindo o resultado morte da criança a título de culpa. E como existe essa previsão, é um crime pré-terdoloso. Essa é a diferença. Cuidado, hein? Vamos lá? Exame 12. Aliás, exame 28, questão 12. Vem comigo aqui, ó. Davi, em dia de sol, levou sua filha, Vivi, de 3 anos, para a piscina do clube. Gente, falou que o Davi levou sua filha a Vivi? Você já sabe. Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. O Davi, por ser pai, ele tem o poder familiar, então ele tem o dever imposto pela lei. De agir e evitar o resultado, que resultado? Qualquer resultado criminoso em face da sua filha, claro, desde que seja possível de ser evitado. Porque se ele podendo não evita, ele responde pelo resultado. Crime omissivo, impróprio ou comissivo por omissão. Porque o Davi, assim como o caso lá da... esqueci o nome, acho que esmeralda, daquela questão... Isadora, né, a questão da mãe. Gente, dever de cuidado, proteção e vigilante. 13, parágrafo 2º da linha A do Código Penal. Tudo bem? Então ele levou lá a menina, né, a filha dele de 3 anos para o clube. Enquanto a filha brincava na piscina, o Davi precisou ir ao banheiro. Solicitando, então, que a sua amiga Carla, que estava no local, ficasse atenta para que nada de mal ocorresse com o Vivi. Gente, então vamos lá. A Carla, ela não é mãe da criança. Ela não é babá da criança. Ela não é salva-vidas, então regra. Ela não tinha o dever de evitar o afogamento da Vivi. Mas, a partir do momento que ela se comprometeu a cuidar... Olha lá, ó. Carla se comprometeu a cuidar da filha do Davi. Ela trouxe para ela a responsabilidade. Artigo 13, parágrafo 2º da linha B de bola do Código Penal. Também vai responder por crime omissivo impróprio, quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de evitar o resultado. Então, a partir desse momento, se a Vivi se afogar, a Carla vai responder pela morte. Se a Vivi, obviamente, vier, né, senhores? A óbito. Perfeito? Então, a Carla se comprometeu a cuidar da filha do Davi. Naquele momento, o Vitor assumiu o posto de salva-vidas. Opa! Olha lá o Vitor. Então, alguns doutrinadores falam que ele está no 13, parágrafo 2º da linha A. Que ele, como salva-vidas, tem o dever de cuidar, proteger e vigiar as pessoas naquele momento da piscina, no turno dele. Certo? Outros, como eu, defendem a linha B. Ele, ninguém nasce salva-vidas. Ele, quando aceitou ser salva-vidas, é que nem a Vivi. Ele assumiu uma responsabilidade de evitar o resultado, se for possível. Qual? O afogamento das pessoas que estão na piscina, no turno dele. Certo? Então, ó. O Vitor salva-vidas assumiu o turno. A Carla, que sempre foi apaixonada pelo Vitor, começou a conversar com ele e ambos ficaram de costas para a piscina, não atentando para as crianças que estavam lá. Olha que safados, turma. A Vivi começa a brincar com o filtro da piscina. Lembra? Vivi é criança, tá? E acaba sofrendo uma sucissão que a deixa embaixo da água por tempo suficiente para causar o seu afogamento. O Davi vê quando o ato acontece através de pequena janela no banheiro do local. Mas o fecho da porta fica emperrado e ele não consegue sair. Vitor e Carla não veem o ato da criança se afogar, porque estavam de costas para a piscina conversando. Então, vamos lá. Vamos ver lá. O Davi, ele tinha o dever de evitar o afogamento da filha? Sim. Mas ele vai responder pela morte da Vivi? Não, sabe por quê? Porque não era possível ele evitar. A porta emperrou. Então, lembra? Só responde pelo crime omissivo e impróprio quem tem o dever de agir e evitar o resultado. Ele tem desde que seja possível. Para ele não era possível que a porta emperrou. Agora, o salva-vidas, Vitor, e a amiga do Davi, a Carla, eles tinham o dever e era possível. Era. E eles não evitaram. Então, eles vão responder pela morte dela? Vão. Na forma omissiva e imprópria. Não é uma omissão de socorro. Eles vão responder por homicídio porque ela morreu na forma omissiva e imprópria. Vem aqui, ó. Vamos lá. Vitor e Carla não veem o afogamento da criança porque estavam de costas. Diante da morte, Davi, Carla e Vitor ficam preocupados com a responsabilização penal e procuram você, advogado. Esclarecendo que nenhum deles adotou o comportamento positivo para gerar o resultado. Muito bem. Ou seja, crime omissivo. Certo? Considerando as informações, o advogado deve esclarecer. Carla e Vitor apenas vão responder por homicídio culposo. Certo? Já que podiam atuar e possuíam a obrigação de agir. Perfeito. Por quê? Porque eles poderiam ter evitado a morte, mas não evitaram. E eles estavam no 13 parágrafo segundo. Se ela morreu, não é omissão de socorro. É homicídio. Certo? Beleza? Resultado do caso concreto. O Davi, que é pai, não. O Davi, ainda que ele tivesse o dever, ele não poderia ter evitado porque a porta emperrou. Então, ele está livre. A letra C fala Davi, Carla e Vitor. Errado. E a letra D fala só o Vitor. Errado. Por que a Carla também entrou na história? A Carla entrou na história porque ela assumiu a responsabilidade. Artigo 13, parágrafo segundo a linha B do Código Penal. Certo? Então, a gente encerra o nosso bloco de hoje. Na próxima aula, a gente retoma aqui das questões. A partir do número 13. Galera, foi um prazer estar aqui com vocês. A Max OAB, primeira fase de resolução de questões. Lembra, só não passa quem desiste, continue estudando. Qualquer coisa, pode mandar pergunta lá pra mim no meu Instagram, arroba prof. Thiago Pérez. Ou você manda aqui pro nosso canal, né? Dentro do nosso site. Fiquem com Deus, excelentes estudos e tchau!